E aí gente, tudo tranquilo? Minha voz tá estranha. E aí gente, tudo tranquilo com vocês? Galera, seguinte, hoje a gente tá aqui no nosso episódio de AltaPixel RP, que, bom, eu não vou ficar explicando, eu acho que todo mundo já tá sabendo que servidor é esse aí, então bora lá, porque hoje a gente tá conhecendo primeiramente a cidade, tá galera? Depois a gente vai conhecer outras coisas, fazer várias paradas, inclusive encontrar o nosso emprego aqui dentro do jogo. Mas ele tá em beta, então se eu procurar emprego agora, vai resetar tudo depois, então meio que não tá valendo a pena ter um emprego aqui dentro do jogo por enquanto, até sair do beta, tá galera? Até porque depois que sair do beta, todo mundo vai perder todos os seus itens e tudo mais, pra ser justo com os novos jogadores. Enfim, bora lá pro vídeo, tá bem legal, deixa um gostei, se inscreve no canal se der vontade, tamo junto, segunda a sexta eu posto dois vídeos, sábado e domingo apenas um, e bora lá pro canal. Pro canal não, não é pro vídeo, vamos lá. E ok galera, a gente tá aqui dentro da AltaPixel e hoje a gente vai literalmente pro Cristo Redentor e ele fica pra lá a 1,391 metros, galera. Então bora lá pra gente encontrar e ver o que que tá de fazer, tá? No último episódio, o que que a gente fez? A gente foi até o hospital e é bem bacana, o hospital tá muito maneiro mesmo, tá galera? Tá muito massa. O cara tá vendendo a picareta dele, véi. Tá de vender a picareta, véi? Ah, dá, né? Se o cara der o dinheiro, deu de vender, né véi? Bom, enfim, a gente tem um quilômetro pra ir até lá no... Deixa eu ver se o meu gato tá fazendo besteira aqui. Temos um quilômetro pra ir até lá no Cristo Redentor. Vamos ver se a gente consegue chegar lá rapidão. Inclusive eu tenho que comer alguns pastéisinhos. Porque minha fominha já tá meio que titubeando. E eu percebi uma... Nossa, tá trovejando, hein véi? Ixi, se desligar o meu computador... Aí eu vou ficar triste, hein véi? Bom, galera, ó... Seguinte, eu tenho quanto de dinheiro aqui, véi? 849. Eu queria, antes de terminar o beta, galera, comprar um carro. Vocês tão vendo que tem um cara aí com carro? Eu queria comprar um carro, cara. Um carro maneiro, véi. Só que assim... É... Eu não tenho grana pra isso, entende? Por enquanto. Então, e o carro, se eu não me engano, tá custando... Mais de... Mais de 5 mil. Bem mais de 5 mil, eu acho. Ou eu posso tá falando bem errado aqui, tá, galera? Mas eu acredito que sim. Ah, eu tô indo pro clube. Tapado. Onde que é o Cristo Redentor? É o Cristo Redentor, velho. Achei. Ah, tá lá, ó. Cristo Redentor. Beleza, meu Deus do céu. Vamos tentar ir pra lá. E eu tô ouvindo. Como se alguém tivesse... Com o microfone ligado. Ó, parou. Ui, esse carro aqui. Eu posso pegar? Posso... Posso entrar nele? Ah, o veículo tá trancado. É, senão seria roubo, né? E eu não tô muito a fim de roubar nada aqui dentro do jogo. E olha só o tanto de pessoas que tão jogando esse servidor aqui, galera. E, olha só. Quando sair do... Do... Do beta, galera. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou começar a fazer lives, tá? Sim, eu vou começar a fazer lives. Lá no StuxTV, muito provavelmente, tá, galera? Pra quem não... O que é isso? Alta. Ó, o que que tá escrito aqui? Pi... Pin... Pin... Pina... Pinas. Ué, tá escrito Pinas? Ah, tá ali, ó. Deixa eu abrir o mapa. Go Pinas. Ah, Pinas deve ser o time de algum lugar, né? Provavelmente sim, né, galerinha? Ó, tem uma lojinha lá perto também. A gente vai passar por essa lojinha e eu preciso comprar algumas coisinhas a mais, tá, galera? Inclusive, a pracinha tava lá perto, velho. Viajei. Bom, eu também quero aprender várias outras coisas e você já joga... Pera aí. Ah, pensei que eu tava... Oi, um carro aqui perto. Foi um carro que fez esse barulhão aqui? Acho que foi, né? Siniso. Eu tenho medo de ser atropelado aqui dentro do jogo, galera. Porque dá, tá? Porque dá de ser atropelado aqui dentro... Ai, 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 ai. Quase que eu pulei isso daqui. Eu ainda não quero testar essa parada aí se eu consigo pular ou não, galera. Por quê? Vai que eu... Vai que eu caio e morro, né, galera? Então, não tô muito afim de descobrir isso dessa maneira não, tá, galera? Porque eu posso quebrar minha perna. Ó, 700 quilômetros. Eu volto com vocês quando eu encontrar alguma coisa interessante aqui. Até porque a gente só tá andando pelo mapa, tá bom? Galera, olha só. Olha só isso aqui na minha tela. Vocês tão vendo? Não é que é sujeira? Porque eu tô na areia? Legal, legal. Detalhes. Galera, olha só o que eu encontrei aqui. Uma roda gigante. Mas muito provavelmente ela não deve estar funcionando. Mas vamos ali testar? Porque... Bom, vai que ela tá funcionando, né, galera? Não. Não tá funcionando. Bom, vamos continuar indo lá pro Cristo Redentor, então. Galera, olha só. O Cristo Redentor tá a 200 metros, mas eu caí aqui numa praia que eu não sei se... É que assim, eu não sei se eu consigo nadar aqui dentro do servidor, galera. Eu tô com meio que receio de acabar nadando e me afogar aqui dentro do jogo. E aí tem que esperar um bombeiro chegar. Mas, bom, vamos nos arriscar aqui. Ah, tinha uma casa... Ah, dá de, dá de, dá de. É que aqui as chunks do servidor... Tá vendo que a gente não consegue ver muito mais além? É porque parece que a chunk do servidor, galera, ela tá... Ô, barulho. Legal. Opa, estão chegando. Olha. Bonito, hein? Bonito essas montanhas aqui, cara. Vamos ver se a gente consegue ter uma visualização... A gente já tá vendo ele? Difícil com essa água aqui na nossa cara, né, velho? Deixa eu tomar um pouquinho de água, porque a gente tá precisando. Deixa eu comer um pastelzinho. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Vou ficar nessa tela aqui, ó. Pra ver se a gente consegue... Ui, não levei dano? Que estranho. Cara, como é que eu vou conseguir visualizar esse Cristo Redentor aqui? Eu acho que eu vou ter que subir e depois procurar uma outra maneira de descer... Pra ver se eu consigo ter uma visão geral do Cristo Redentor. E eu espero que eu não esteja pegando a parte de trás dele também, né? Porque tem isso. Bom, deixa eu ver se eu descubro aqui alguma maneira de conseguir ver ele... E eu já volto com vocês. Bom, galera, eu acho que eu cheguei aqui na escada do Cristo Redentor, galera. Só que eu não consigo visualizar ele ainda, não. Tem bastante barulhinho de passarinhos aqui. É bem legal. E... Bom, vamos ver até onde que a gente consegue chegar aqui, galera. Ó. Vamos ver. Cadê o Cristo Redentor, cara? Nossa, a gente tá bem acima das nuvens, eu acredito. Ó, acho que a gente tá chegando, velho. Perto do Cristo Redentor, velho. Eu não cheguei a ver ele ainda, galera. Ó. Ah. Pensei que ele seria maior, tá, galera? Eu pensei... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu pensei que ele seria maior. Bem maior. Mas... Não parece ser tão... Ah! 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 Que que... Não. Esse Cristo Redentor aqui é pequenininho, hein, velho. Não, é muito... Órion! Esse Cristo Redentor aqui é pequeno, hein, irmão. Não, é muito pequeno, velho. Muito pequeno. Ah, é bonitinho, mas é pequenininho, hein, velho. Dá de aumentar esse bicho aqui, hein. Vamos lá, hein, Órion. Eu preciso que tu aumente esse bicho aqui. Órion, chegamos aqui no Cristo Redentor, velho. Pô, pelo menos a vista aqui é bonita. Quer dizer, era pra ser bonita, né, mas eu não consigo ver muita coisa. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Será que vai ferrar um pouco? Ah, não, é do próprio servidor, né? As chancas não dá de ver muito. É, eu acho que é do próprio servidor que eu não consigo ver. Ah, buguei o... Eita, pega! Tá aqui. Voltou. Bonitão. Legal, legal. Cristo Redentor. Interessante. Mas agora a gente tem outros locais pra ir também, galera. Como, por exemplo, olha só. A gente tem uma... Ah, olha só onde que a gente tá. Legal. Tá, ó. Temos posto de gasolina, lojinha, posto de gasolina, banco ender, uma concessionária depois, a mecânica pra trabalhar, se eu não me engano. Aqui tem um porto, aqui o aeroporto, posto de gasolina, DP, lojinha, madeireira e a mina e a fazenda também pra trabalhar, claro. Interessante. Mas eu quero que vocês comentem aqui nos comentários outro local pra eu ir aqui na Alta Pixel. Chegamos aqui no Cristo Redentor. Ah, que bonitinho. Bom, galera, vou deixando o vídeo pra aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até agora. Beijão, tchau, tchau. Tamo junto. Tchau, tchau.